Socorro, não estou sentindo nada Nem medo, nem calor, nem fogo Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir Socorro, uma alma mesmo que penada Entregue suas penas Já não sinto amor, meu dor Já não sinto nada Socorro em meu coração Que esse já não bate nenhum pra brilhar Por favor, uma emoção pequena Qualquer coisa, qualquer coisa que se sinta Em tantos sentimentos deve ter alguém que se falar Socorro, alguma lua que me dê sentido Em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada Socorro, eu já não sinto nada Nada Em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada Socorro, uma alma mesmo que penada Em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada Em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada Em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada Socorro, uma alma mesmo que penada Socorro, uma alma mesmo que penada Em qualquer cruzamento, encruzilhada Em qualquer cruzamento, encruzilhada Socorro, uma alma mesmo que penada 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 Obrigada!